E é o Rogério E não pede pra eu parar Pede o cinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força, pede a boca Rasca tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita Senta com força, pede a boca Rasca tua roupa, beijando tua boca Fica menina, senta por cima Que eu tô no clima Rogério, te excita Chora, piscina E é o Rogério Gata, não me leve a mal Sei que sou um cara legal Não sou fácil de atorar E eu não quero me entregar Gostei muito de te ter E a delícia com você Sabe que eu sou provocar E não pede pra eu parar Pede, sinto que a viagem já vai começar Assina o contrato, é proibido se apaixonar E senta com força Pede a boca Rasga tua roupa Beijando a boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogelinho te excita Senta com força Pede a boca Rasga tua roupa Beijando a boca Fica menina Senta por cima Que eu tô no clima Rogelinho te excita Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah ah